Muito bem, a nossa equipe vai no faro da notícia. Nesse exato momento um acidente grave aconteceu aqui na rodovia que liga Santo Antônio à Nova Cruz. Estamos nos dirigindo ao corpo de bombeiro. Já se faz presente, segundo informações, então fique ligado aqui no canal Nordeste TV. Totalmente abandonados aí, dessa forma. Quando você não quebra seu carro num buraco, você é assaltado. Vou tentar remover o carro, porque olha a situação, gente. É uma situação realmente dramática. Já são 21 horas. Um acidente aconteceu aqui por volta das 18 horas. Depois, a rodovia está interditada, a carreta enguiçou aqui por volta das 18 horas e um carro, um prisma, acabou entrando debaixo da carroceria dessa carreta. Acompanha comigo aqui nesse exato momento. O corpo de bombeiro está no local. Olha aí, situação dramática. O corpo de bombeiro cortando as ferragens para poder puxar o carro aqui que ficou preso debaixo da carroceria dessa carreta. Esse é o trabalho do corpo. O bombeiro que se deslocou da cidade de Natal, da capital, para poder atender essa ocorrência grave que aconteceu aqui na rodovia 120, RN 120, que liga Santo Antônio à Nova Cruz. O veículo é esse Prisma, que vinha de Nova Cruz e acabou colidindo na traseira dessa carreta, talvez por falta de sinalização. A tarde, já no começo da noite, o carro sem sinalização, tudo parado aí para acontecer um acidente desse grave. O corpo de bombeiro que faz um trabalho extraordinário vai tentar puxar, guinchar o carro que está preso debaixo das ferragens aqui dessa carreta. São danos materiais, pessoas que levam a vida inteira para comprar um veículo. E acaba perdendo tudo pelo pé. Seríssimos danos, né? Mas vai dar certo, se Deus quiser. A carreta de tarde, ela indiçou o motor aí, aí a gente deixou aí para buscar o carro para puxar e ver o carro entrou debaixo aí. O cara não viu a sinalização e... Tinha duas pessoas no carro? Duas pessoas. Duas pessoas no carro, mas tiveram só ferimento leve mesmo. A gente está tentando tirar aí debaixo aí, mas está enganchado ali, mas vai dar certo. Finalmente, né? Finalmente conseguiu tirar o carro, né? Puxar o carro, depois de muito esforço. Isso acarretou um grande congestionamento aqui. Pessoas que estão vindo de Nova Cruz, de Santo Antônio, estão todos parados aqui nesse exato momento. São 21 horas e 40 minutos. Então o pessoal está eufórico também, né? Aguardando a liberação dessa rodovia. Interioso, mas nós agradecemos, né? Porque moramos no interior e estamos sempre à deriva. Infelizmente, não temos um corpo de bombeiro aqui para atender essa região. Mas vocês prontamente vieram de Natal e fizeram um trabalho aqui criterioso. Nós agradecemos em nome da Nordeste TV. Nós estamos aqui para servir a sociedade, né? E, de fato, já tinha informado para a gente voltar, né? Porque o pessoal já tinha sido socorrido. Mas resolvimos ir até aqui para averiguar se realmente não precisava mais do corpo bombeiro, né? E, de fato, precisou, né? Verdade, né? Porque as estradas sem sinalização, infelizmente, esses acidentes são, assim, frequentes, né? É verdade. E, no mais, deu tudo certo. Saíba contento. Ninguém saiu ferido, graças a Deus. Aliás, não dizia nenhum morto, né? Mas, o que importa é que todo mundo saiu bem, né? Obrigado, Corpo de Bombeiro. Bom trabalho, viu? Obrigado. E aí Música Muito bem, queremos agradecer sua audiência, todos que têm nos acompanhado aqui, graças a Deus, mais uma vez, queremos externar a nossa alegria, gratidão a Deus e aos profissionais que chegaram prontamente aqui para socorrer as vítimas. Que Deus assim nos abençoe, até a próxima. Música 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 Música